É um prazer, Manoel, estar aqui nesse jornal para melhor esclarecer os usuários e a população de modo geral, até porque essa medida só será bem sucedida com a adesão da população. E nós estamos avaliando esse primeiro dia, agora já com o próximo do término do horário de pico, nós estamos avaliando que os problemas foram alguns que nós já esperávamos que ia acontecer, pessoas que não estavam informadas, pessoas que às vezes tiveram um problema num cadastro, pessoas que de alguma forma foram para os pontos de ônibus e tentaram embarcar. Então, durante o dia de hoje, que é o primeiro dia, vai ser o dia de correção, de adequação, mas tudo esperado. O que mais importa é que a demanda, ela diminuiu de 30% a 40%, acredito que daqui a uma hora nós já vamos ter esses dados mais precisos, que é o nosso objetivo, é que essa demanda, as aglomerações diminuíssem, apesar de a gente ainda ver aglomeração na porta de alguns terminais, o que era esperado pelo primeiro dia. Murilo, a gente sabe que o primeiro dia de toda mudança, ele é difícil, mas o que o passageiro sentiu falta e que nós defendemos o passageiro nesse sentido foi, faltou orientação na entrada dos terminais, das plataformas, dos eixos, porque a gente que não tinha informação, ok. Às vezes a pessoa não tem acesso a muita informação, a pessoa às vezes não tem nem tempo para isso. A gente não pode nem falar que é ignorância e falta de querer saber, mas faltou ter gente ali na porta para orientar, porque tinha passageiro que chegava lá e se não fosse repórter nosso para falar, não, sua carteirinha não está com problema, você vai poder entrar daqui uma hora e meia, passar pela catraca, o passageiro tinha ido embora, não faltou gente ali, não faltou esse planejamento? Manuela, veja bem, é como eu disse, teve alguns ocorridos no dia de hoje que serão corrigidos durante, até no pico da tarde e provavelmente amanhã nós vamos ver menos dificuldades e menos problemas, tá? Nós temos fiscais em praticamente todos os terminais, agora pode ter que em algum momento o fiscal não estaria naquela catraca por estar às vezes auxiliando outros usuários em outro local dentro do terminal. Ou, às vezes, a polícia militar, a guarda civil metropolitana, que também está nos dando apoio, naquele momento poderia estar em alguma outra ocorrência. Mas isso é o que será analisado no período da manhã e no início da tarde, para que a gente tenta minimizar ao máximo para os usuários que continuam tendo esses problemas. Agora, é normal que no primeiro dia nós tenhamos esse tipo de problema. O nosso objetivo, nós estamos pensando em diminuir a aglomeração para a gente tentar evitar que a proliferação desse vírus, que está sendo mortal, ontem nós já cravamos aí em 10.411 mortes em Goiás. Então, a nossa preocupação única é essa, única. É, mas o problema é a gente tirar a aglomeração de dentro do ônibus e deixar na porta do terminal. Então, a gente espera que com essa correção de vocês, já imediatamente após esse primeiro momento, no período da tarde, a gente já não tenha tanto isso. Porque, assim, a impressão que nós temos, e eu digo nós como comunicadores, é que essa comunicação foi muito curta, foi falha e faltou explicar melhor. Faltou ter uma explicação por um planejamento para explicar e orientar melhor esse passageiro. considerando, Murilo, que a gente tem que considerar aquele passageiro que lê notícia, aquele passageiro que busca se informar, mas a gente também tem que considerar aquele que não tem tempo nem para isso. Que ele chega em casa, ele mal tem tempo de fazer alguma coisa porque tem que cuidar da casa. Deixa eu só te fazer uma outra pergunta, então. Porque, assim, a gente está considerando aqui o passageiro, vamos supor, desinformado. Mas nós mostramos exemplos, inclusive a gente conseguiu um exemplo de um funcionário que estava saindo do trabalho, que trabalhou a noite toda, ele estava com a cartinha dele lá, preenchida, que foi o que a empresa preencheu para ele, porque as empresas têm acesso a isso, né? Por exemplo, aqui na Record nós temos a atividade essencial de comunicar. Então, vai lá o meu RH, preenche, põe meu nome, põe minha função, manda um documento. Mas vamos supor que ou a empresa errou ou o sistema tenha falhado, porque ele não conseguiu embarcar. Como é que fica essa situação? Bom, Manuela, se houve um erro por parte do cadastramento da empresa ou da parte do usuário, com certeza esse cadastro não será autorizado. Aí nós estamos dizendo um erro. O que eu peço para esses usuários que tiveram um problema no embarque com o seu cartão? Que refaça o cadastro, é um cadastro muito simples, ou que a empresa refaça esse cadastro, que é muito simples, tá? E se tiver alguma dificuldade, além disso, pode consultar os nossos fiscais nos terminais ou os sites da RMTC. Agora, voltando ao assunto anterior, o nosso prazo da decisão tomada pelo governo, pela Prefeitura de Goiânia e todas as prefeituras da região metropolitana, ele foi um prazo muito curto também, mas não foi muito curto pela vontade nossa, não. Foi muito curto pela necessidade de nós fazermos alguma coisa, pela velocidade da disseminação desse vírus. Se nós pudéssemos ter uma semana para a gente fazer essa divulgação, era o que nós gostaríamos, mas nós não podemos esperar. Está aumentando muito a cada dia que passa. Então, essa aglomeração que teve hoje, nós esperamos que ela não terá amanhã. Murilo, deixa eu te perguntar uma coisa. Oi. O principal problema, nós sabemos, é a frota que não é suficiente. Ponto. Esse é o principal problema. Se tivesse frota suficiente, não tinha toda essa aglomeração dentro dos ônibus. Como que a CMTC está fiscalizando e cobrando nesse sentido? Por quê? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Lá perto de casa, é muito difícil o ônibus após as seis da tarde. E aí, se o passageiro não for sair no horário de pico, se ele for sair três da tarde, ele vai trabalhar nada. Se ele for sair depois do horário de pico, ele vai sair num horário que já é difícil ter ônibus. Como é que vai ser agora? Vai ter mais ônibus passando depois desse horário de pico? Vai aumentar essa frota depois desse horário de pico? Porque aí vai ter aquele passageiro que já tem aquela dificuldade, tem uma demanda pequena depois desse horário. Isso foi estudado... Ah, não. Aqui, vamos supor, tá, gente? Não, esse ponto aqui da Vila Redenção é um ponto perigoso, é um ponto escuro. O ônibus passa a cada 40 minutos. É um exemplo do que acontece lá perto de casa. A cada 40 minutos. O passageiro vai sair de lá depois das seis? Não, eu não vou aumentar, não, porque é só a cada 40. Mas aí vai ter o passageiro a mais saindo depois das seis, porque ele não pode sair antes, porque ele não é de atividade essencial. Vocês avaliaram isso? O que a gente quer saber é, essa frota foi... Esse planejamento foi feito para que essa frota seja colocada em circulação e não tira ônibus depois do horário de pico? Anoela, eu quero deixar bem claro que 100% da frota cadastrada e selada está nas ruas de Goiânia e região metropolitana. Quantos ônibus são? 100%. Aproxima, perto de 1.100 ônibus. Por que eu falo perto de 1.100 ônibus? Porque a frota sai com 1.100, mas temos problemas técnicos, temos avarias. Então, esse número exato, ele sempre tem algumas diferenças, certo? Agora, o transporte, ele tem um outro problema, que é uma outra discussão, que essa gestão que assumiu em 1º de janeiro está disposta a enfrentar e vai enfrentar, que é uma mudança em toda essa modelagem que nós temos aqui com nova frota, com mais ônibus. Esses estudos já estão sendo feitos. Agora, o momento que nós estamos vivendo, ele é único, que eu não gostaria de estar passando na minha geração. Então, nós estamos preocupados em dar essa resposta imediata. Em relação à frota, a mais ônibus, é algo que já está sendo discutido, mas que leva médio a longo prazo. Não adianta eu querer, nós queremos resolver um problema de anos em um, dois, três meses. Mas, com certeza, no espaço público de tempo, vocês vão estar discutindo isso. Porque tem que começar em algum momento. Se tivesse começado há um ano atrás, a gente, neste momento de lockdown, não estaria nessa crise. Então, essa história de que é a longo prazo, mas tem que começar. Porque a impressão que a gente tem, com todo respeito, é que fica assim, ah, não, é um problema a longo prazo, é um problema difícil demais. E aí, ninguém nunca quer enfrentar. Sabe aquele medo de enfrentar aquele problema? Aparecendo adolescente e andando vestibular, você tem que enfrentar. Então, tem que começar a planejar e resolver esse problema para daqui um ano, dois anos, três anos, já está tudo ótimo, porque senão nunca vai vir a solução. Manoela, você foi muito feliz em dizer que nós temos que começar. E nós começamos essa discussão. Só que no início de janeiro, nós tínhamos uma realidade e depois de 30, 40 dias, essa cepa que chegou em Goiânia, em Goiás, ela mudou. Então, ela mudou o nosso comportamento, o nosso trabalho, a nossa atividade. Ela está 24 horas em relação à questão do vírus, a tentar disseminar essa demanda. Agora, já existe uma equipe técnica que está trabalhando nessa nova modelagem, mas que foi impactada agora com essa mudança, que nós estamos aí trabalhando, uma parte está trabalhando, outra parte está trabalhando de home office. Então, isso acaba que prejudica um pouco. Mas nós já começamos. E eu até me ofereço, numa outra oportunidade, participar do jornal ou de uma entrevista, só para a gente explicar o que está sendo feito. Tá, sim. A gente não vai ter tempo agora, a gente vai querer sim, eu quero esse momento, porque eu acho que é importante para a gente tentar entender, tentar entender, porque eu me coloco principalmente no lugar do passageiro e para o passageiro também. Agora, só rapidinho você me responder. A frota hoje é de cerca de 1.100. Qual é a frota ideal e já há planejamento para atingir, já tem uma previsão para atingir essa frota ideal? Manuela, deixa eu te dizer, a frota que está na rua hoje, ela é a frota ideal para a demanda que nós estamos querendo. Não tem lógica. Você tem uma ideia? Só que, se você observar, o transporte, ele tem horários de pico. Então, você pode ver, qualquer cidade, não é no Brasil, não. No mundo, no horário de pico, existem lotações nos ônibus, no trem, no metrô, qualquer cidade no mundo. Se alguém me mostrar uma que não tem, eu vou querer ir pessoalmente ver, porque eu não conheço. Então, não adianta nós acharmos que em qualquer sistema, no horário de pico, nós vamos ver pessoas somente sentadas, tranquilo. Então, no horário de pico, existe essa demanda lotada. Agora, eu concordo com o usuário, é ruim, eu me coloco do lado do usuário também. Agora, nós estamos trabalhando justamente para mudar o que está ruim há anos. Nós estamos trabalhando e vamos mudar. Vamos ter uma próxima oportunidade para que você venha para nos esclarecer isso. Por gentileza, desde já, obrigada pela participação. A gente fica feliz de saber que vocês já começaram esse ano, já com a ideia de mudar o caos desse transporte e a gente fica com a esperança, nas suas palavras, de que esses problemas pontuais que aconteceram, foram muitos, que aconteceram hoje de manhã, já não vão acontecer à tarde, já não vão acontecer nos próximos dias. A gente vai se falando, viu, Murilo? A gente vai continuar cobrando, porque a nossa função é essa, de passar para frente aquilo que o telespectador que não tem voz, que o passageiro que não tem voz, precisa passar e precisa cobrar. Obrigada, viu, pela participação ao vivo aqui conosco.